Você vai conhecer agora um sujeito simpático, muito animado, que gosta de festa e de mulheres. Seu nome? João Chapéu de Couro. Esse é o João, também conhecido como Caboclo Boiadeiro. Seja muito bem-vindo a este terreiro. Começa agora mais um episódio de Êxtase, Ritos Sagrados. Este é um terreiro de candomblé em Sobradinho, perto de Brasília. E o homem que dança é um babalorixá, ou pai de santo. Ele se chama Américo. É conhecido como Pai Lilico. Mas neste momento, segundo a crença, Pai Lilico não está. Quem comanda este corpo é uma entidade espiritual. Um caboclo, que faz os gestos de quem segura as rédeas de um cavalo para tocar a boiada. Nos cultos afro-brasileiros, acredita-se que os espíritos podem possuir temporariamente o corpo dos médiums. Chama-se a isso de incorporação. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, dos pretos velhos, que são entidades ligadas a umbanda. Os pretos velhos teriam sido escravos, que sofreram, morreram e agora voltam para praticar a caridade. Pai Mutale, sacerdote de um terreiro no subúrbio do Rio de Janeiro, acaba de incorporar um preto velho chamado Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Repare nas pernas fracas, o tronco curvado, as marcas que a escravidão imprimiu num homem velho. Essa entidade é considerada sábia. Dá conselhos a quem a procura. Outras entidades chegam ao tempo. Exu, Pombagira, eles seriam mensageiros entre o mundo dos homens e o dos orixás. Este terreiro em Guararema, São Paulo, é do orixá Xangô, o rei da justiça. E quem comanda é uma mulher, a Yalorixá Sandra Epega. Na língua iorubá, ela celebra os preceitos para invocar a presença de Xangô. O momento em que o orixá ocupa o corpo da média. Xangô sai para se vestir com as roupas próprias do orixá. Quando ele volta, acolhe os filhos espirituais, dá conselhos, distribui búzios de presente. Depois, Xangô fala. Depois da incorporação, a médium parece exausta. Eu não sei para onde vai. Eu, a Sandra, para onde eu vou, para onde vai meu espírito, para onde vai o espírito da pessoa. Ele vai para trás. A impressão que eu tenho é que eu estou parado e o mundo está passando. Uma mão entra na minha cabeça e puxa. Não sei. Diadema, Grande São Paulo. Este é um terreiro de tambor de mina. Uma linha de candomblé nascida no Maranhão. Pai francelino incorpora um ser encantado. No caso, uma mulher, Dona Mariana. Um encantado é um ser diferente do orixá, porque viveu na terra, mas não morreu. Simplesmente encantou. É um retrato de Dona Mariana no palácio dela. Diz o mito que Dona Mariana, ou Cabocla Mariana, foi uma princesa da Turquia que fugiu de navio na época das cruzadas. O que se sabe é que esse navio teria sido levado pelas correntezas, ele teria se desviado, naufragado na costa maranhense e ali ela teria se encantado. As cantigas, as danças, vai te levando a um outro mundo, a uma outra dimensão. O transe é como se você, de repente, cai dentro de um poço, né? E de repente, quando você volta, já não é mais você. É como se você desse um salto no escuro. É um momento de escuridão, um momento de anulação da sua consciência. Naquele momento, o que você é não vale mais, não serve mais para nada. Aquele é o momento do orixá, ele que vai dançar, ele que vai se apresentar, ele que agora vai estar presente na comunidade dos devotos. Os êxtases religiosos, os estados de transe, são fenômenos que se desenvolvem em práticas religiosas grupais. Há um aprendizado para se alcançar esses estados, né? Há um treinamento, um aprendizado que as pessoas mais experientes passam para as pessoas que estão se iniciando. Salvo uma imitação, uma simulação, que também existe, há o transe genuíno. E é um estado que ainda não está completamente explicado. Psicologicamente, essa pessoa largou todos os controles. Então, os religiosos vão dizer, é uma entidade que desceu nela. Um cientista não diria isto, porque o cientista não compete falar sobre as entidades, não é matéria do cientista. Mas ele dirá, esta pessoa está num estado alterado de consciência. Sem dúvida. E o nosso caboclo boiadeiro? Pai Lilico, que recebe o caboclo em seu corpo, diz que João Chapéu de Couro existiu mesmo, que teria nascido e morrido na zona da Mata Mineira. Eu acho que ele é muito carismático, atencioso com as pessoas, muito amigo. Eu acho que o mais marcante desse caboclo é a humanidade dele. E ele tem essa capacidade, tem essa relação com toda a comunidade, de ser amigo das pessoas. Pai Lilico não permite que a incorporação do boiadeiro seja filmada. Ela ocorre nesse quarto, cercada de mistério. Demora, mas o boiadeiro sai. A sensação é como se você tivesse todo elétrico. A sensação começa, é uma eletricidade total no seu corpo. Você sente seu coração desse tamanho, começa a crescer todo. Você se sente gigante, vai crescendo. E aí começa a visão falhar, aí é a hora que ele entra em trânsito. Os filhos de santo de Pai Lilico também incorporam no terreiro do boiadeiro. Uma entidade se chama um caboclo de pena, seu juemiro. É um caboclo agressivo, é um caboclo nativo. Meu caboclo, ele se chama laço de ouro. As pernas bambeiam, falta o ar, eu tenho vontade de correr, eu me segurar em alguém, me apoiar em alguém. A hora que o lixá vem, a hora que o lixá atua, a hora que o lixá vira, a hora que o lixá está presente na energia dele, ali há o sagrado. Isso é o que caracteriza as religiões do Brasil. Você se tornando membro de uma religião, fazendo as práticas religiosas, você verá o sagrado diante dos teus olhos. E que eu te guarde. Achei.